da partida é a equipe do Xixá, é Xixá e Atlético Parnaíba, é a finalista do campeonato do 2023 de Pentecoste, uma realização da Secretaria de Esporte e Juventude, o secretário é Cleitopinho, estamos ao vivo na TV Conquista, o Web TV Conquista no YouTube e também no canal do Marcos Amo, vou acionar o homem que é acostumado com decisão não treme, vai contar a história e vamos ficar também na história porque a TV Conquista narrou todos os jogos, com vocês internautas que estão com a TV Conquista, para você que está no estádio municipal, eu convoco o narrador das decisões, Carlinhos Paiva. Muito boa tarde a você Adriano Bastins, boa tarde internautas, já conosco pela TV Conquista. Iremos repassar todas as informações em primeira mão para você de Xixá e Atlético Parnaíba. Atlético Parnaíba com as cores tradicionais do clube, Xixá azul com detalhes brancos e amarelos, o vermelhão do Atlético Parnaíba. Em nome da Prefeitura Municipal de Pentecoste, prefeito é o João Bosco. Olha lá o primeiro lance do Xixá para dentro da grande área, a faixa chega por lá na aumentação do Michel, ainda existe o Xixá, força dentro da grande área, tira de qualquer maneira o Atlético. Complementa com o Toião, com o Carlinhos, pela direita tenta sair no contra-ataque, aparece com o Toião mais uma vez. No meio do caminho o Joaquim chega para fazer o bloqueio pelo Xixá. O Xixá que vem com o goleiro Cristiano. Dois para o Ismael, três é o Coeja, quatro o Facão, seis o Cachoeira, cinco o Joaquim, oito para o Danilo, sete é o Levi, dez o João Filho, com a onze o Pote, nove o Dival, a dezenove no banco na suplência com o Moré, vinte é o Dama, quatorze o Samuel, treze o Maurício, dezesseis é o Bercinho, quinze o Renato e o goleiro reserva o Pitecek. O Atlético Parnaíba, o goleiro Dudu, dois é para o Chiquinho, três é o Reginaldo, o Xerife e o Reginaldo, quatro para o Levi, seis Michel, cinco Antônio José, oito Maiaro e Tapajé. Ainda conosco o Pitoco com a camisa dez, onze Vinícius Candé, na expectativa para o jogo, nove Carlinhos, dezessete é o Toião. No banco, catorze com o Rodinelli, dezoito é o Pataca, vinte é o Milton. Olha lá, vai chegar o Toião com o Atlético, chega a zaga, a faixa é escanteio. Ainda o Pelezinho com a dezenove e quinze o Chagas. Técnico José Ivan Gomes, o Emílson assessorado pelo Fernandinho. Arbitrage fica por conta do senhor Rodrigo Moraes, assistido com o Ednardo Daron que era Andi Pereira, escanteio lá Adriano. Escanteio o primeiro para a equipe do Atlético Parnaíba. Se o Xixá já cobrou o escanteio, o Atlético Parnaíba também vai para o seu primeiro escanteio aí no jogo. Carlinhos Paiva. Olha o Atlético Parnaíba no escanteio, autores arbitrais, levantamento no primeiro pau, passou, chegou a cabeçada do João Filho. Tira a faixa. O aproveitamento da jogada é com o Dival, tenta sair na velocidade pela esquerda, chega travado o bloqueio do Atlético Parnaíba. Já estamos ao vivácio pelo Facebook, também pelo YouTube. Se inscreva no canal da TV Conquista, esteja conosco. Vamos aqui compartilhando a nossa página, para você que está em outros distritos, outras localidades, estados e até mesmo fora do país. O nosso muito boa tarde, final do campeonato dois mil e vinte e três. Olha lá o time do Atlético. Domina pela direita, aparece com o Maiaro e Tapajé. Toca pertinho, aparece com o Pitoco. É pela direita, com o Chiquinho, deu uma escapadinha. Lateral para o Xixá bater, Cachoeira vai para a batida. Trabalhamos com o apoio de Agility Telecom. Ultra velocidade de internet, conectando pessoas. Sejuve, Cleiton Pinho no comando. Prefeito João Bosco. Gardel Paiva, nosso vice-prefeito. Rubens Cássio, está com a gente e também está conosco. Tira, domina, guarda, protege o Xixá no setor intermediário. Lançamento lá para frente. Na tentativa de ataque, afasta o Atlético Parnaíba. Se recompõe com o Zagueirão, Xerife e Facão. Vem buscar o Joaquim. Força na jogada do Pitoco. Manda seguir a arbitragem. Está valendo o Xixá com o Danilo. Pela esquerda, intercepta com o Chiquinho. Se manda o Chiquinho, vem buscar o jogo Vinícius Canidé. Na minha direita, vai construindo o Atlético Parnaíba. 0x0, começando de jogo. Preparou com o Atlético, chutou com o Carlinhos. É gol! Gol! Do Atlético Parnaíba. Numa bola por cobertura despretensiosa, pegou de mangas curta o goleirão Cristiano. Carlinhos, camisa de número 9, faz alegria do torcedor do Atlético. Incomparável noção do Carlinhos para o Atlético Parnaíba, Adriano. O Carlinhos que já tinha feito um golaço olímpico. Gol olímpico no último jogo. Bateu uma bola sem intenção para o gol. Teve desvio. O goleirão pensou que a bola ia para fora. A bola caiu dentro da rede, abrindo o placar o Atlético Parnaíba com o Carlinhos. Camisa 9. Agora, o Atlético está na frente. Tem o Xixá, que tem que correr atrás. Não tem nada, Carlinhos. Em êxtase, a torcida do Atlético Parnaíba. O maior sentimento do ser humano está sentindo o Carlinhos. Para o Atlético que abriu o placar, a torcida vibra lá na torcida. É a torcida aqui no Estádio Municipal José Gomes da Silva, o Paraíba. Fiquei visualizando a bola, até acreditava que ela ia para fora. Pegou o efeito, morreu no fundo da rede. Abraço a todos os amigos. Gleidson Paiva, Vladimir Tubarão também está conosco. Obrigado pela hologia aí, José Teixeira. Júlio Motos também está conosco. Falta lá para o Atlético Nazário ou para o Xixá? Foi para o Xixá. O Xixá, arbitragem em cima, marcou falta em cima do camisa 7. Levi, boa falta pertinho da área. Vai cruzamento para a área. O Xixá já quer chegar aí o gol. Tem falta ao seu favor, Carlinhos. Daqui a pouquinho, às 4 da tarde, a vez da Santa Luzia e o Papão. É o Papão e a Santinha. Está caído o atleta do Atlético. Se restabelecendo lá o atleta. Está se levantando o atleta Antônio José, do Atlético Parnaíba. Gleidson Paiva, boa tarde, Carlinhos. Hoje, Papão, representando a Serrota. Um abraço aí para o amigo Adriano, excelente profissional. Parabéns também para o secretário de esporte, Gleidio Pinho. Excelente trabalho. Obrigado, Gleidson Paiva, o homem do projeto Parcerto. Olha o Xixá. É com o Dival, lançamento direto. Defende com tranquilidade o goleiro Dudu. Vem buscar um jogo com o Maiaro e Tapazé. Limpa a jogada do Maiaro. Despacha e verte pela direita. Está colocado o Chiquinho. Se manda o Chiquinho com liberdade na saída de bola do Atlético Parnaíba, que vence o jogo. Ganhou o Chiquinho. Se manda pela direita com liberdade para tocar pertinho e ter um pitoco. Passou o Tonhão. Segurou um pouquinho, existe ainda o Chiquinho. Intercepta com o Cachoeira. Chega com o Facão. Em busca. Na meira canhota com o Dival. Buscando a jogada com o Xixá. Trabalha na saída de bola. Joaquim domina. Se manda com a bola dominada, Joaquim entrega pela direita. Ismael passa. Recebe no ataque. Meteu no vazio. Melhor para a zaga do Atlético. Passou pelo Antônio José. Quando tentou consertar, aparece Joaquim. Lançamento do Joaquim na linha de fundo lá. Na tentativa, subiu o Chiquinho. Tirou. Preparou. Tentou fazer o corte com o Danilo. Encara. Olha o Danilo. Limpou a tensão para chegar o Xixá. É com o Dival. Deu o rebote. Chega a zaga. Chega rasgando. Afasta. Tem pressa o Xixá. Com o Ismael. Joaquim se manda com a bola dominada. Resvalou na zaga do Atlético Parnaíba. Agora tem a velocidade do Atlético, que é o time velocista. Vinícius Candidé. Limpou. Meteu pela direita. Vai chegar agora. Atenção. Vai fazer com o Tonhão. Atenção. Bateu direto na rede pelo lado de fora. Na rede pelo lado de fora. E o Carlinhos reclamou com razão, porque estava do lado do Tonhão, Adriano. Estava do lado. Mas é que dá uma de centro avante o Tonhão. Quase, quase no contra-ataque o Atlético Parnaíba chega ao seu segundo gol. O jogo é bom, é movimentado. 1 a 0 para o Atlético. Vai o Xixá. Vai o Xixá. Para cima passa por ele. Não chega no Davi. Se recompõe o Atlético Parnaíba pela esquerda. Busca jogada. João Filho vem buscar o jogo. Joaquim domina. Inverte. Toca errado. No meio do caminho aparece com o Maiaro e Tapajé. Pitoco. Maiaro. Passa também pela esquerda com o atleta que é o Carlinhos. O homem do gol. Pitoco vem buscar o jogo. Se manda com a bola dominada o Pitoco. Travou, girou. Legal. Entrega Coutinho para o Carlinhos. Mais atrás vai tocando bola com o Michel. Vinícius Canidé domina. Passa. Chega o Facão. Afasta o zagueirão do Xixá. Na minha canhota. Trabalha o composto. O acileiro da competição se manda por lá. Lá na frente vai ter que se virar o Divaldo porque está sozinho. Limpo o primeiro Dival. Partiu para cima. Sofre a falta em cima do Dival. O jogo ficou interessante porque o Xixá não se intimidou com o gol e vai para cima, Adriano. Não se intimidou. Quer ir para cima. Quer chegar o gol do empate. Como eu falei agora há pouco. Vai para cima. Realmente a equipe do Xixá. O jogo é rápido. O jogo é veloz. O gramado está ajudando. O secretário se preocupou em dar aquele check-up. Carlinhos pode observar que o gramado está mais baixo. está melhor, está bem cuidado. A bola dá para rolar. Se quiser jogar a bola hoje, o gramado está perfeito. Um a zero para o Atlético, Carlinhos. Abraço, Laírto Oliveira. Edgley Souza. Fábio Guerreiro também está com a gente. Aqui, Vitória Soares, é o Cabecinha. Fábio Guerreiro está dizendo parabéns, Carlinhos, pelo ótimo campeonato que você narrou e está indo lá para a cidade de Quixadá. Jogaram a final. Boa sorte, Fábio Guerreiro. É uma falta. Vai autorizar o senhor Rodrigo Moraes. Árbitro central da partida. Um para o Atlético Parnaíba. Zero para o Xixá. Gol do Carlinhos. É uma falta. É um bom momento para o time do Xixá. Está caindo o atleta do Atlético Parnaíba. Vai lá saber o que está acontecendo com o atleta. É para você que está sentindo realmente. Era reclamação. Era exatamente por isso, porque ia ser batida a falta e tinha que aguardar e esperar um pouquinho se restabelecer como o jogador do Atlético Parnaíba. Agora ele foi atendido com a autorização do árbitro, Carlinhos. Agora vai ter que, se quiser continuar, se levantar, vir aqui para esperar a autorização do arbitragem. Vai ser cobrada a falta, Carlinhos. É a falta. Autorizou no Xixá. Bom momento para o Xixá. Lançamento. Passou por todo mundo. Vai empatar a partida. O Xixá vai entrar. Vai entrar. Chega o goleiro. Dudu. Se joga literalmente a bola e entrar de mansilha no canto direito do Dudu. Ana, espalma para a linha de fundo, Adriano. Já estava impedido, viu, Carlinhos? Já estava impedido aí o ataque do Xixá. Bandeira já subia. Rafaela Castro. Alô, Rogério Duarte. É o Xixá do Bin Laden, viu, Rogério? Tocou o Atlético Parnaíba pela direita. Pitoco domina. Meteu no vazio para ninguém enxerga o facão. Se recompõe, reconversa com Ismael. Toca pela direita na saída de bola do Xixá. Força a marcação e em cima o time do Atlético. Davi. Pediu, recebeu de novo o Davi. Vai para a jogada do Davi e ele domina. Se manda com a bola dominada do Levi. Danilo. Pela esquerda passa o Cachoeira. É o Cachoeira que insiste pela esquerda com o Xixá. Entregou o Costinho, sofre a falta o Danilo. Sofre a falta o atleta Danilo. Às quatro da tarde, a vez da Santa Luzia e o Papão. A Santa Luzia, time abençoado pela Santinha. É o Papão do Robson Sorriso. Santa Luzia do Fabiano Caladinho. Do Patinho de Caranguejo. Do Professor Nasa. Mais uma falta para o Xixá. Se manda para dentro da grande área praticamente todos os atletas do Xixá para procurar um empate. Autorizou. Olha o Xixá. Lançamento direto. Afasta, tira o tonhal. Deu rebote. Prepara com o Dival. Ainda tem. Olha o Cachoeira. Limpou a jogada do Cachoeira. Dentro da grande área deu voltando. Para o aproveitamento da jogada com o Dival. Passa pela direita. Pede. Aparece. Comparece para o jogo. O Ismael toca em cima do Atlético. Joaquim conserta. Meteu na linha de fundo para a passagem do Levi. Com liberdade o Levi. Puxou para dentro o Levi. Chutou. Resvalou em cima das águas. Se perde pela linha de fundo. Apenas tiro de retorno. Em nome da Prefeitura Municipal. O prefeito é o João Bosco. Gardel Paiva. Nosso vice-prefeito atuante. Sejúve. Cleiton Pinho no comando. Agility. Conectando pessoas. Torcedor continua chegando. No estádio principal. Tonhão domina. Devolveu o cursinho para a chegada do Vinícius Canindé. Passou por dentro. Preparou. Com o Carlinhos já estava em impedimento. Bem transado. A triangulação. Mas o Carlinhos um pouquinho estava lá na frente. Um pouquinho só. Se manda o Cachoeira. Tem pressa o time do Chichá. Acima do Cachoeira. Com a bola dominada pela esquerda. Custinho. Buscar com o Dival. Toca curto. Faz a triangulação com o João Filho. Passou o Dival. Na linha de fundo. Chega a cobertura. Aparece com o Levi. Afasta o Levi. Escanteu para o Chichá. Escanteu para o Chichá. Alô Rogério Medeiros. Gardel Paiva está na live. Acompanhando pelo YouTube. Acompanhando pelo Facebook. Dival. Dival. Escanteu para o Chichá. Vai pressionando em busca do empate. Lançamento do Joaquim. Para dentro da grande área. Afasta. Tira mais uma vez. Chega com o Tonhão. Despacha o Tonhão. Para a velocidade do Carlinhos. Está sozinho o Ismael. Para sair tocando se quiser. Ismael domina. Saída de bola. Vem buscar por lá. Nazago Coeja. Pela esquerda o Cachoeira domina com liberdade. Passa da meia canhota o João Filho. Coeja. Tentativa era para o Joaquim. Muito longe. Forte demais para o Joaquim. Não deu. A bola vai sair pela lateral para o Atlético bater. Antônio Carlos. Leandro Marques. Também está conosco. Francisco Silvério. Força o Levi. A bola chega para o Cachoeira. Falta do Levi lá no ataque do Chichá. Presbítero Irmão Nenê. Está entrando na live. Abraço, garoto. Estamos juntos. Homem que conserta as chuteiras. Bolas. Ligado, ligado, ligado na live. Pela TV Conquista. Com a Interpaiva também. O Tonhão toca. Passou, aparece o Pitoco. Preparou o Pitoco de fora da área. Tentou arriscar. Não chutou, não tocou. Chega o Joaquim. Domina, guarda o Joaquim. Com a bola dominada, protege. Entrega o Coutinho pela direita com o Ismael. Joaquim busca. Aparece com o Facão. No miolo da zaga, despacha. Chega lá o Reginaldo. Veterano boa de bola. Faça com o Reginaldo. Para a saída de bola do Chichá. Que está perdendo o jogo por 1 a 0. O gol foi do Carlinhos. Camisa de número 9 por cobertura. Reginaldo chega. Deixa para o goleiro Dudu. Cadencia o placar. Sai lá o Dudu. Tranquila. Deixa o tempo correr. Desparce o goleiro Dudu. Dá um bicão nela. Viaja na cabeçada para trás do zagueirão. Jogando lá como meio atacante o Tonhão. Cristiano. Facão. Domina a guarda. Protege. Entrega pela direita com o Ismael. Para a saída de bola do Ismael. Rifa a bola mais uma vez. Chega o Reginaldo. Aparece o Levi. Reconstrua a jogada. Meteu para o Dival. Para a velocidade. Vai chegar o Chichá com o Dival. Sai o goleiro Dudu. Entrega para a saída do Reginaldo. Toca com o Cinho. Toca com o Cinho. Com o Maiaro Itapajé. Falta em cima dele. Falta em cima do Maiaro Itapajé. Para o Atlético. Alô, Isaac Rodrigues. Porciano. Saída para o Atlético. Aninha Lima. Bora, Chichá. Para cima. Atlético bate lateral com o Michel. Despaixa mais uma vez o Chichá. Mais lateral para o Atlético Parnaíba. Às quatro da tarde tem a Santinha. Tima abençoada pela Santa Luzia. E papão do Robson Sorriso. Parada técnica, Carlinhos. Dois minutinhos para o pessoal ir tratar aí aquela paradinha de prazo de todas as partidas da segunda divisão. Carlinhos. Muito bem. Paradinha para a hidratação dos atletas. Muito bem. Dois minutinhos para a galera hidratal. Um abraço pessoal da Guarda Municipal. Carlinhos chegando. Para dar aquele reforço. Por enquanto, vitória do Atlético Parnaíba. 1 a 0. Daqui a pouco tem a primeira divisão. É a vez da primeira divisão. Daqui a pouco... Teremos Papão da Lagoa e Santa Luzia daqui a pouco. Vai recomeçar o jogo, Carlinhos. Vamos voltando as equipes. Vamos voltando as equipes. Abraçando Ismael Rocha. Para cima, Atlético Parnaíba. Furacão da Vázia. Abraço, Fábio Guerreiro. Olha a bola tocada. Chega o Atlético. Vai tocando a praça com o Pitoco. Gira. Faz o Corrupio. Entrega. Na frente. Vem buscar o jogo, Vinícius. Canidé. Toca o Coutinho. Na fogueira para o Pitoco. Não domina. Vem buscar com o João Filho. Ligação direta. Olha o Dival. Nas costas da zaga. Vai chegar o Dival. Vai empatar a partida. O Dival meteu a bomba para fora. Assustando. Foi lá. Conferiu o goleiro Dudu. Mas que bonita jogada. Nas costas da zaga. Entrou o Dival, Adriano. Esse Dival é perigoso. O time do Xixá quer o gol de empate. Joga bem. E o Dival quase agora chega esse gol de empate. Bonita jogada da equipe do Xixá. Mas quem vence é o Atlético Parnaíba. 1 a 0, Carlinhos. Se safa o Atlético Parnaíba. Vem buscar o jogo. Com a esquerda com o Michel. Pitoco domina para o Michel. Com elevação. Devolve para o Pitoco da fogueira. Melhor para o Pots. Entrega para o Joaquim. Levi. Se manda com o bala dominado. Levi. No meio do caminho aparece com o Maiara e o Tapajé. Falta em cima dele. 1 para o Atlético Parnaíba. 0 para o Xixá. Pitoco domina. Limpa a jogada da minha canhota. Se manda com a bala dominada. O Pitoco. Joaquim. Faz a proteção. Chega por ali o Danilo. Que chama. Pede a garra do time do Xixá. Lateral com o Michel. Atlético Bates. Carlinhos domina. Na cobertura do Ismael. Lateral por Atlético. Abraça amiga Estelina Moda. Está conosco. Riquelme Santos. Ismael Rocha. É o furacão da Vazia. Para cima. Chega na cobertura do Danilo. Limpa a jogada do Xixá. Com o Ismael. Mete no vazio. Chega na cabeçada do Reisnaldo. Levi. Para sair tocando o Xixá. Joaquim domina. Levi está pedindo pela direita. Toca cortino com o Levi. Com liberdade o Levi. Lançamento das costas. Chega o Reisnaldo mais uma vez. Levi. Entrega por porte. Olha lá. Entregou. Passou com o Danilo. Na entrada da grandeada. O cachoeira aparece pela esquerda. Limpou a jogada do cachoeira. Não ficou mais com falta. Falta do Chiquinho em cima do cachoeira. Chegou atrasado lá o Chiquinho em cima do cachoeira, Adriano. Chegou atrasado. Falta. O pessoal do Atlético reclama, mas arbitragem em cima. Marcou falta em cima do cachoeira. É falta para a equipe do Xixá, Carlinhos Paiva. É uma falta para o Xixá que está perdendo o jogo. Na entrada da grande área. Quem entra na moda, região do Vale do Cru, procure Estelina Moda. Vestindo bem a cidade de Apuiarés, adjacência. É, nossa amiga Estelina Moda está curtindo. Abraço lá para o Riznaut. Nosso amigo Fortaleza, lá no Tia Apuiarés. O pessoal me falava que vai estar todo mundo lá na audiência. Todo mundo com seu smartphone lá. Tomando aquela cervejinha de praxe, dia de sábado. Não é isso? E acompanhando o jogo. Vamos prestigiar aqui a nossa equipe. Prestigiu o campeonato e gosta do campeonato. Galera lá de Apuiarés, hoje, todo mundo ligado. Viu, Carlinhos? Olha a falta, olha a falta do Xixá no bico canhoto da grande área. Para o momento, para o empate. Autorizou. Autorizou no Xixá. Bateu direto e foi buscar o goleiro Dudu. Deu rebote, tira de lá o Levi. Zagueirão do Atlético Parnaíba despacha. Para onde o nariz aponta? Prefeitura Municipal de Pentecoste. O prefeito é o João Bosco. Vice-prefeito Gardel Paiva, que está conosco. A Sejúbio comanda é do amigão Clem Topinho. Agility Telecom conectando pessoas. Alô, Rubens Cássio. Nosso querido vereador está conosco. Lançamento. Passa por todo mundo do Xixá. Não chega ninguém. Chegou atrasado no lance o Dival. A bola cruzou toda a extensão da grande área. Agora não apareceu ninguém do Xixá. Dudu. Toca Cucinho. Ingenialto domina. Entrega pela direita com o Chiquinho. Agora sim com o Chiquinho que deu uma escapadinha. Lateral para o Xixá bater às quatro da tarde tem a Santinha. Tima aperçoada pela Santa Luzia contra o Papão do Robson Sorriso. É o Nasa contra o Robson Sorriso. Quem subirá no ponto mais alto do pódio do campeonato 2023? Aqui por enquanto vai subindo o Atlético Parnaíba. Está lá no ponto mais alto do pódio. Está com a mão na taça por enquanto, mas tem tempo. O Dival pelo Xixá chutou forte e resvala na zaga. Escanteio. Para esse Dival, viu, Kalim? O homem não quer saber de defesa, não quer saber de ninguém. Quando ele pega a bola, vai para cima, vai para o tribo, quer nem saber. Escanteio. Bateu o Dival no ataque. Atenção, subiu na cabeçada. Afasta bem. Afastou lá com o Vinícius Canidé. Ainda tem o Dival. Agora ele tocou errado. A bola se perde pela linha de fundo. Tragou de graça o ataque do Xixá. René Júnior Santos. Boa tarde a todos. Da final das duas equipes. Todas têm o meu respeito. Os treinadores. Nasa, Robson. Nazarina, a galera toda. Grande René Júnior, meu volante. Passa pelo Tonhão. Na zaga do Facão. Se oferece para a jogada do Tonhão pela direita. Chama a responsabilidade. O Tonhão. A bola acaba saindo. A bola sai para o lateral do Xixá. Tira o Resnaldo. Vai dar aproveitamento. Está lá o Carlinhos. Olha a bola. Foi observando só o quique da bola. O goleirão cristiano. Torcedor continua chegando nas dependências do Estádio Municipal. Vai se acomodando. Lotando as arquibancadas. É a grande final tão esperada. Dia 9 de dezembro chegou. Joaquim Domina. Guarda, protege na sua intermediária. Toga curtinho. Parece com o João Filho. Faz a proteção. João Filho. Abra as asas. Pede a falta. Aponta a falta. Rodrigo Moraes. Sentindo ali o João Filho. TV Conquista. Conquistando você. Aproveita para se inscrever no canal da TV Conquista. Facão. João Filho. Tente escapar o João Filho parado com falta. Vai amarelar. Puxou o cartão do bolso. Parece-me ir para o Pitoco. Amarela lá para o Pitoco, atleta do Atlético. Abraça André Costa. O homem que revolucionou e continua revolucionando o Red Wall de Pentecoste. Falta para o Xixar. João Filho se prepara para fazer a cobrança. É bom momento. Olha o João Filho. Lançamento. Xixar no ataque. Sai o goleiro, Dudu. Deu reboto. O Dival. Aproveita. Na linha de fundo. Lançamento. O Dival. A bola na rede. Pelo lado de fora. Na rede. Pelo lado de fora. Tiro de retorno para o Dudu bater. Atlético Parnaíba com o domínio da bola. Autorizou lá o Rodrigo Moraes. Dudu despacha. No meio do campo, resvala da cacuruta do Pitoco. Melhor para o zagueirão. Ismael. Toca curto. Vira a direita. Se recompõe todinho com o Pitoco. O Atlético. Pitoco domina. Perde o lance. Pede a falta. O Pitoco é falta. Volta em cima do Pitoco. O árbitro em cima. O senhor Rodrigo Moraes. Assessorado pelo Ednardo Daronco. E Herandir Pereira. Maiar no Itapajé. Bateu o Maiar no Itapajé. Intenção lá para o Carlinhos. Domina o Carlinhos. Vai na entrada da gladiária. O Carlinhos balançou legal. Não teve o domínio. Vem buscar com o Danilo. Joaquim. João Filho. Levi. Escorregou o Joaquim. Aparece com o Antônio José. De lado tem o Vinícius Canidé. Se movimenta o Atlético no ataque. Carlinhos abre pela direita. Aparece o Carlinhos. Entrega para o Vinícius Canidé. Limpa a jogada pela direita. O Vinícius se manda. Vai na área de fundo. O Vinícius. Na jogada individual. Chegou. Chutou para dentro da grande área. Passou. Olha o Pitoco. Vai fazer o Pitoco. Bate por sobre o gol do Cristiano. Se lamenta porque caiu na perna boa do Pitoco, Adriano. Caiu na perna boa, mas ele bateu. Bateu até que bateu para o gol, mas subiu demais. Continua. 1 a 0 para o Atlético Parnaíba. Alô, Kit Júnior, meu amigo Kit Bah. Vem descendo mais uma vez com o Pitoco. Aparece o Facão. O Kit está vendo a final do campeonato. Ao vivo, está com a gente o grande Kit. Xixá. Toca errado lá no ataque. Jesse Ione Cruz. De quem foi o gol? O gol foi do Atlético Parnaíba, do atleta Carlinhos. Camisa de número 9. Sidney Souza. Ídolo do Verdão. Conhecidíssimo Magal. O homem, quando jogava, uma amiga era doido pelo tornozelo. Domina. Xixá no ataque para o Dival, que vai ter que se virar. Reginaldo, a faça na cabeça. Viaja. Na cabeça, cabeceia para trás, o Ismael. Aproveitamento da jogada com o Carlinhos, o Atlético Parnaíba pela esquerda. Domina o Carlinhos. Pitoco aparece. Vinícius Canidé. Se atrapalha todo o time do Xixá. João Filho. Levi. Maiari Tapajé. Força na pressão, na saída do facão. Falta em cima dele. Jamarilou para o Antônio José, para o Maiari Tapajé. Vai para a caderneta. Do senhor Rodrigo Moraes. Muito bem. Abraço aqui ao nosso querido Robert, da equipe da Sejuve. Músico, instrumentista, arranjador, locutor, animador, homem é tudo, hein? Carlinhos. Mandar um abraço aqui ao meu amigo Jean Rodrigues e o meu amigo Tiago. Meus conterrâneos lá de Apajé. Meus conterrâneos lá de Apajé. Um é da Federação Cearense de Arbitrais e o Tiago já da CBF, do quadro da CBF. Viu, Carlinhos? Prestigiando aqui o campeonato, prestigiando o Cleitinho, porque eles vão estar lá na final de Itapipoca. Viu, Carlinhos? À noite. Tá certo. Alô, Felipe Silva. Carlinhos Souza. Homem e Gol, meu irmão de futebol. Abraço. Jorge Luiz. Grande Jozinho. Aquela voz aveludada. Alô, Otávio Souza. Bora, xixá! Já levantou lá o bastão, o Herandir Pereira. Santa Luzia. A Santinha. Tima abençoada pela Santa Luzia e Papão, às quatro da tarde. É o Robson Sorriso, contra o professor Nasa, dos treinadores de uma história bonita no campeonato 2023. Joaquim Domina. Na jogada individual, Joaquim. Limpa a jogada pelo xixá. Meteu no vazio, aparece o Tonhão. Entrega. Vai chegar o Vinícius Canidé. Tentou na tentativa por lá, em cima da zaga do Facão. Melhor para o goleiro Cristiano. Amortece no peito, bota no tapete lá o Dival. Se manda o Bastinho, bom de bola. Limpa o primeiro pela esquerda. Se manda no individual, o Dival. Guerreiro, o Dival, o Bastinho, bom de bola. João Filho vai para o apoio. Devolve para o Dival. Já levantou a bandeira. Estava impedimento lá o Dival. Mais um José. Boa tarde. Estou assistindo diretamente dos torrões. Abraço, Maison. Dia 16. Estaremos aí para a grande festa do Alfredão. Marcos Ramos. Já comprou as passagens aí da ponte aérea. Está tudo pronto, viu, Maison? Prepara o gogó, garoto. Vai ser você que vai incomodar a transmissão aí. Domina. Olha lá. O Atlético Parnaíba escapou com o Toião. Ele é. Para lá, para cá, balançou o Toião. Limpou a jogada. Vai fazer o Toião para fora. Limpou, escorou legal. Puxou pela direita o Toião. Mas, na conclusão, não teve aquela categoria, Adriano. Não teve aquela categoria porque o homem agora assumiu aí o ataque do Atlético Parnaíba. Está jogando na frente. Foi mais uma chance do Atlético Parnaíba que quer o segundo gol. Mas, continua só. 1 a 0 para o Atlético. É o placar do jogo, Carlinhos. Abraço, Francisco José. Leitão Rosário. Parabéns à Prefeitura pelo excelente espetáculo. Pela direita, em cima do Atlético Parnaíba. Passou o Toião. Lá ele entende. Chegou, ingressou, deu voltando. Vai fazer o Carlinhos. Vai fazer o segundo. Limpou a jogada. Chega a cobertura do zagueirão xerife Facão. Tocou legal para o Carlinhos. Se ele limpa essa, estava na cara do goleiro Cristiano, Adriano. Se ele limpa, seria o segundo dele na partida. E o segundo do Atlético Parnaíba. Mas, continua 1 a 0, Carlinhos, pai. Carlinhos, aproveita aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui em nome do secretário Cleiton Pinho. e da Prefeitura Municipal. Nosso agradecimento ao comandante, pessoal da Polícia Militar. Da gloriosa Polícia Militar que marca a presença. Dando essa, a segurança, reforçando a segurança do nosso município. Sempre trazendo segurança para a população. e dando aí, trazendo conforto e segurança aqui para os torcedores, para os atletas do estádio municipal, Carlinhos. Olha lá o Atlético, subiu, pegou, soltou o goleirão. Está valendo tudo. O goleirão soltou a bola, não apareceu ninguém. Queria falta, o juiz mandou seguir. Soltou a bola. Sorte dele é porque o Tonhão já tinha passado do lance. Olha a velocidade do posse. Passou o Dival, pediu o Dival no toque. É o Xixá, tentou escapar. Dival é falta em cima dele. Já puxou o cartão o senhor Rodrigo Moraes. Ladredo. Puxou o cartãozinho. Eu vou dizer, o Nival é muito rápido, viu, Carlinhos? Ele e o pote ali na frente, rapidinho. Na entrada da grande área. Falta perigosa para a equipe do Xixá. Amarelo. Falta para o Xixá na entrada da grande área. Quem fez o gol do Atlético foi o Carlinhos. Camisa de número 9 por cobertura. Abraço, Ricardo Oliveira. Zé Maria Rocha, partida e caranguejo. Manda a escalação para mim pelo WhatsApp, garoto. A Santa Luzia que vem com a torcida organizada. É um time que representa uma comunidade, a comunidade de Santa Luzia. Falta para o Xixá que perde o jogo por 1 a 0 no primeiro tempo. Em nome da Prefeitura Municipal, prefeito João Bosco. Vice-prefeita é o Gardel Paiva, nosso vice-atuante. É uma falta, Atlético Pardaíba. Quem sabe agora o gol de empate, Danilo vai para a batida. Olha lá, pediu dois homens, três na barreira. Danilo, um Xixá, lançamento. Passou, vai empatar. Gol! Gol! Do Xixá! João Filho no cantinho, só estava aguardando. Estava na estreita, meteu no fundo da rede. Empata a partida o time do Xixá com o João Filho, camisa de número 10. Em êxtase, incomparável emoção. A torcida do Xixá vibra aqui no Estádio Municipal. Empata a partida, dormiu no ponto. A zaga do Atlético Parnaíba, Adriano. Dormiu no ponto. O João Filho estava lá, não perdoou. Colocou para dentro. Fazendo alegria da torcida do Xixá e do Bilade. Que grita. Xixá está lá. Agora tem um. O Atlético também tem um. É jogar-se, é decisão. É um a um, Carlinhos. Vibra, vibra, torcida do Xixá aqui no Estádio Municipal. O Atlético Parnaíba, um. Xixá também, um. No finalzinho do jogo, empatou o time do Xixá. Aponta o centro do gramado, o senhor Rodrigo Moraes. Assessorado pelo Ednardo Daronco e Erandi Pereira. Intervalo de jogo para a galera tomar aquela água e aquela hidratação. Para você que está na live, continue conosco. Abraço aí, Paulo Araújo, que vibrou com o gol do Xixá. Fábio Furtado também está conosco. Alô, Gustavo Pinheiro. Vamos fazer as pazes, Gustavo Pinheiro. Crack de bola, ídolo da ombreira. Toma aquele refresquinho de maracujá, meu amigo Gustavo Pinheiro. Que vale a amizade, meu garoto. Evandro Soares, ex-árbitro, também está conosco. Mariluza Souza, Maria Vieira. Ô, beleza. Xixá, continua jogando com essa garra que vocês têm. Torcedor vai se manifestando na live, viu, Adriano? Intervalo, volto já já. Carlinhos Paiva vai começar ao segundo tempo. Quarenta minutos para a gente saber quem será campeão, Carlinhos. Autoriza, Rodrigo Moraes, está valendo para o segundo tempo. Rodrigo Moraes, o árbitro central da partida, assessorado pelo Ednardo Daronco. E Erandi Pereira. Maria Vieira, Maria, está com a gente. Mauriluza Souza, Felipe Ferreira. Antônio Carlos, Mário Saldanha. Eredan Silva. O alô, Daniel Pai, Daniel Filho. Estamos ligados na grande final. Alô, Jardel Barbosa. Aboteu o olho, Jardel Barbosa. Movimento a bola pela esquerda, o time do Xixá. É empatado em 1 a 1. Preparou o Xixá, entrou na grande área. A tentativa era do Dival. Afasta, a zaga chegou com o Riznaldo. Domina o Xixá pela direita. Abraço especial à gloriosa Polícia Militar. Está conosco, está aqui no Estádio Municipal, fazendo a segurança. Cachoeira domina pela esquerda. Domina, guarda, protege. Transou o curtinho, lançamento direto. Procurando o Dival, lá no ataque de Sivira. Chiquinho, mete a cabeça nela pelo Atlético Parnaíba. Falta, houve mudança. Estou observando lá o Rondinelli, Adriano. É isso, meu. Rondinelli, camisa 14 na equipe do Atlético Parnaíba. Abraçando aqui o nosso comentarista, o homem da TV Conquista, Nelson Martins. Hoje vem acompanhar o segundo tempo inteiro da segunda divisão. Daqui a pouco vai estar conosco na transmissão da primeira divisão. Carlinhos Paiva. Simão do Atlético com o Levi, falta em cima do pote. Falta em cima do pote, lá do Levi e amarelou para ele. Amarelou para o camisa 4 da equipe do Atlético Parnaíba. E a falta é perigosíssima, Carlinhos. 1 a 0, vence a equipe 1 a 1. Vence ninguém ainda. Por enquanto, 1 a 1, vence o Atlético. O Xixá, no apagar das luzes do primeiro tempo, empatou. Agora tem falta perigosa, Carlinhos Paiva. Abraço, Artênio Ferreira. Falta amarelou para o Levi, zagueirão do Atlético Parnaíba. Xixá vai para cima. Oferecimento da Prefeitura Municipal, Prefeito João Bosco, Cartel Paiva. Sejuve, Clem Tompilho no comando. Agilite Telecom, conectando pessoas. É falta, é falta, tem um Cachoeira. E tem também um Danilo. Quem bate, pediu 3 ombros da barreira, o goleiro Dudu. Danilo, Xixá, no ataque, deu rebote. O Dival, limpou, preparou, tira, afasta. Zaga com o Levi do Atlético Parcial. Ainda existe, com o João Filho. João Filho, pela direita. Se manda o João Filho, bateu no braço do João Filho. Calilhos, galera da primeira divisão, já marca a presença nos vertear. Meu amigo, Robson Sorriso. Também o Nasa, treinador da Santinha. O Zé Maria, patinha de caranguejo. Fabiano e toda a galera. É o time da decisão, já marcando presença no estádio. Já no vestiário do canto do local, que é onde vai ter. Aí ia acontecer a grande final. Pegando o clima do jogo. Coeja domina. Joaquim complementa na série de bola do Xixá. Pela esquerda, vem buscar o Cachoeira. Levi, deixou de letra. Perdeu o contato com a bola. Quem joga bonito, o Levi perdeu. Armou o contra-ataque com o Carlinhos. O Danilo complementa ali, pede a falta. Falta em cima do Danilo. Pede calma lá o senhor Rodrigo Moraes. Matheus Veras. Matheus Veras. Está interagindo, está conosco. Lembrando que na terça-feira, no ginásio, o Carneirão. Abertura oficial do campeonato sub-17. E do cinquentão, você não pode perder. Próxima terça-feira, às 19h, no ginásio, o Carneirão. Abertura oficial do campeonato sub-17. Paralelamente com o cinquentão. Vai ser legal demais, terça-feira. Alô, Regis Gomes. Céfalo. A galera está conosco, está curtindo. Na Cacorota do Facão, ele afasta. Lá na frente, se vira com o Astreira da Ocupação Porte. Rondinelli. Amortece na cabeçada do pote. Passou o Levi, não encontrou nada. Dominantão José. Pela direita, o Maiara e Tapajé limpa a jogada bacana. Se recompõe na jogada do Joaquim. Para o pote. Lateral. Para o Xixá bater pela esquerda. Raimundo Nonato, manda um alô aí para a torcida do Xixá, aqui em peso. Alô, Raimundo, aquele abraço. Já bateu o Xixá. Volta em cima do pote, pela esquerda. Vai comandando, com toda a categoria e experiência, o árbitro Rodrigo Moraes. Assessorado pelo Ednardo Daronco. Erandi Pereira. Xixá com o Cachoeira. É o Cachoeira que vai para a batida pela esquerda. Autorizou o Rodrigo Moraes. Cachoeira, lançamento para o Xixá no ataque. Subiu, tira o Antônio José. Na primeira, na segunda, afasta lá o Antônio José. Cachoeira. Coeja. Lateral. Pressiona o Atlético Parnaíba. Maiaro. Prepara lá com o Carlinhos. Toca. Entrou no segundo tempo, Pelezinho. Rondinelli. Vai tocando bola. Michel. Girou, preparou. Girou com o Vinícius Canidem em cima da zaga. Levi agora liga. O velocista pote. Estava na frente. Um pouquinho só o pote. Já estava na banheira. Abraço a todos que fazem mandacaru lanche. Está ligado. Alô, Santos da Silva. Atlético Parnaíba. Antônio José domina pela direita. Passa com o Chiquinho. Vem buscar com o Danilo. Entrega no vazio. Não apareceu ninguém. Chega o regional da faixa. Lá o zagueirão. Goleiro Cristiano. Cachoeira. Domina, protege. Na sua intermediária entrega para o Joaquim. Que parte com a bola dominada o Joaquim. Se vira. O Dival. Busca sair na velocidade do Dival. Carlinhos. Opa. Deixa eu registrar aqui com prazer, não é isso? A presença do Manelzinho. Bicampeão do Intermunicipal com a seleção de Pentecostes. Marca presença. Em nome aqui do secretário Cleiton Pinho. O nosso abraço. E as boas-vindas para o Manelzinho. E atleta que deu muita alegria à seleção de Pentecostes, Carlinhos. É o grande Manelzinho. Uma figura emblemática. Viva do nosso futebol. Preparou o pote de fora da área para longe. De vitórias e glórias do Manelzinho. Bicampeão no tempo ouro do nosso futebol pela seleção de Pentecostes. Nos anos de 1969 e 71, se não me falha a memória. Lenda, lenda viva do futebol, Manelzinho. Seja bem-vindo. Receba o abraço. A receptividade da Sejúbe na pessoa do Cleiton Pinho. Domina o Atlético Parnaíba, que sai contra o José Ape pela esquerda com o Michel. Se manda o Michel com a bola dominada. Se manda o Michel. Olha lá o Atlético Parnaíba. Não entregou para o Pelezini, nem tampouco para o Carlinhos, que passava na entrada da grande área. O goleiro Cristiano dá o bicão nela pelo Chichá. Em direção ao Dival. Chega a cobertura do Chiquinho. Ela com o Rottinelli. Passa pela direita o Chiquinho. Domina o Chiquinho. Vem buscar o jogo Maiara e Tapajé Chiquinho. Força. Na jogada de Vidal perdeu para o Danilo. Levi, devolve para o Danilo. Levi pela esquerda. Vai tocando a bola do jeito que quer, com liberdade. Aparece bem com o João Filho. Meteu para o Dival. Vai lá o Bastinho, o Velocista. Faz a proteção o Chiquinho. Ainda tem o Chichá no ataque. Tira de qualquer maneira. Afasta o Levi. Cachoeira. Domina o Cachoeira. Danilo. Danilo. Tem pressa o Atlético Parnaíba. Pela direita se manda. Pelezinho. Domina o Pelezinho. Carlinhos. Vinícius Canindé. Michel chega. Comparece. Olha lá. O Vinícius Canindé na entrada da Grandiara. Ele é craque. Abriu a jogada com o Michel. Preparou o Michel. Olha lá. Tapajé o Carlinhos. Devolveu na fogueira. O Vinícius Canindé. Rodinelli conserta. Michel vai tocando bola. O Atlético na entrada da Grandiara. Passou o Michel. Limpã jogada para a esquerda. Vai para o levantamento. Michel. A chegada do zagueirão Facão. Porque já aparecia a cabeça do Vinícius Canindé. Adriano. Quase. Quase o Vinícius Canindé chega com chances reais de fazer o segundo gol do Atlético. Mas conseguiu o escanteio. O zagueirão Facão colocou para fora. Um a um é o jogo. Carlinhos. Hoje também. Quando a bola for rolar para o primeiro tempo. da decisão aí da série A da primeira divisão. Vamos ter um minuto de silêncio em homenagem aos desportistas. Pessoas importantes do futebol. Pessoas pentecostenses que nos deixaram essa semana. Viu Carlinhos Paiva. Muito bem. Justa homenagem. Daqui a pouquinho estaremos pedindo um minuto de silêncio. Em memória para o Marlim Pigo, para o Josino Cardoso, para o doutor Valdir Chimendes. Esse canteio para o Atlético. É para o Atlético. Bom momento para o Atlético. Atenção. Era lá o Atlético. No segundo pau. Passa por todo mundo. Se perde pela linha de fundo. Aroldo Evangelista. Tobias Pedrosa na torcida. Estenil do Basílio, o homem do Projeto Craques do Futuro da Vila Maracajá. Carlos Cel, meu parceiro da Interpaiva. Grande Carlos Cel. Santos da Silva. Busca a jogada da meia direita. O time do Atlético com Rodinelli. Despacho atira com Coeja. Domina o Dival pela esquerda. Se recompõe todinho com Maiara e Tapajé. Meteu no vazio. Chega o Cachoeira. Danilo. Toca. Na. Chegada da grande área. Afasta o Zaguerão Levi. Complementa com Rodinelli. Se manda com a bala dominada. Vinícius Canidé limpou. Passou por lá o Carlinhos ao Vinícius Canidé. Não tem com quem jogar o Vinícius. Segura o Vinícius. Entrega para a esquerda com o Michel. Agora sim. Abriu jogada com o Michel. O Atlético. Lançamento para o Rodinelli. Passa pelo Rodinelli. Melhor para o goleiro Cristiano. Despacho goleiro Cristiano tem pressa. Na cabeçada do Chiquinho. A bola veio aqui na tribuna. Lateral para o Chichá bater com o João Filho. João Filho bate. Dival. Pediu receber o Dival. Ficou na falta. Em cima do João Filho. Chamou o atleta Rodrigo Moraes. Se diz na próxima garotinho vai para a caderneta. Domingo Danilo. Chichá no ataque pela minha canhota. Está sem. Joga agora sem contra o Cachoeira. Lançamento do Cachoeira. Na entrada da grande área. Afasta por lá. Falta em cima do João Filho. Falta em cima do João Filho. Para o Chichá na entrada da grande área. Em nome da Prefeitura Municipal de Pentecoste. O prefeito é o João Bosco. Gartel Paiva. Nosso vice-prefeito atuante. Sejuve Pentecoste. Comando do amigão Clem Tompinho. Agility Telecom. Conectando pessoas. Alô Orlando da Agility. Aquele abraço. Lembrando que na terça-feira próxima. Às 19 horas. É a vez da abertura oficial do campeonato sub-17. De salão e também um cinquentão. Em terça-feira às 19 horas. Você é nosso convidado da organização da Sejuve. Ali do Pachola, do Lorinho. O pessoal que estão à frente da organização. Falta para o Chichá. O jogo é 1x1. O jogo é empatado. Danilo se prepara para fazer a cobrança. Ficou preocupado. O goleiro Dudu pediu três homens na barreira. Se passar, se passar e se quicar para judir com a vida do goleiro Dudu. Passou. Olha o Danilo. Segundo pau. O Chichá vai fazer. Vai fazer. A bola passa na trave esquerda do goleiro Dudu. Ficou só torcendo. Ficou estático o goleiro Dudu. Sorte, hein, Adriano? Sorte da equipe do Atlético Parnaíba. Cabeçada. Lance perigosíssimo. Quase, quase chega a equipe do Chichá. Um a um, Carlinhos. Fica sentindo lá o atleta do Atlético Parnaíba. Especular. Abraço. João Luiz da Silva. Sérgio Araújo. Meu amigo Serginho. Do esporte lá de Apuiares. Vai mudar o Atlético. Vai mudar o Atlético. Está se movimentando lá no banco. Pronto. Vai se levantando lá o atleta do Atlético. Se levantou, eu acho que vai dar condição de jogo, não é isso? Abraçando aqui na grande final do campeonato de Pentecoste, TV Conquista, meu amigo Vitor Carmo, da CIS Contabilidade, parabenizando a sua filha, a Sarinha, que faz aniversário. Está lá em Fortaleza acompanhando a gente. Alô, Vitor Carmo, da CIS Contabilidade, parabéns, Sarinha. Houve mudança no Atlético, saiu o Chiquinho para a entrada do Chagas, camisa de número 15. Prepara o Pelézinho. Lançamento para ninguém dentro da grande área. Cristiano, goleiro do Chichá, sai pela direita. Não quis sair pela direita, dá um bicão nela, a bola dá aquela viajada. Dois na bola, o Porte e o Dival. Bateu cabeça lá, conserta a jogada com o Vinícius Canidé. Michel. Vemos cá o Vinícius, chamando as ações do Atlético. Lançamento para o ataque. É com o Pelézinho, já levantou a bandeira do Ednardo D'Aranco. Kit Júnior, previ o Atlético como um dos finalistas. Logo após o nosso jogo, mais estou torcendo pelo Chichá, está dizendo lá o Kit. Balança o Chichá pela direita. Passou, pediu, recebeu o Danilo. Lançamento para a boca do gol, prepara lá, bateu cabeça, vai chegar, pênalti. É pênalti para o Chichá. Foi derrubada para o Antônio José, que se preparava para fazer a definição. Bateu cabeça, zaga do Atlético Parnaíba. Falta para o Chichá, para o Chichá, para o Chichá, que tem a chance em cima do Levi. Deixa eu ver se foi em cima do Levi ou foi em cima do Pote. Acho que foi em cima do Pote. E amarelou e tem expulsão, tem expulsão lá do Antônio José. Segundo, né, Nelson? Segundo amarelo e o vermelho. É isso, em cima do lance, apita o juizão da pênalti. Marca pênalti. Vai ser cobrado o Chichá, pode ir para o Vira Vira, a equipe do Chichá. Tem a oportunidade de pênalti. Vai para a cobrança, o artilheiro da segunda divisão, não é não? Ah, o Danilo, não é o Pote, não. É o Danilo, é o Danilo e tem característica de grande defensor do Dudu. Prepara o Chichá para a penalidade. É o Danilo que tem a chance para o Chichá para fazer o Vira Vira. Danilo, prepara, ajeita a bola na marca da Cal. Bom momento para o time do Chichá. Autorizou o Rodrigo Moraes. Vai para a bola com o Getinho do Danilo. Olha lá, o Danilo bateu para fora. Tirou demais do goleiro Dudu, o Danilo. Desperdiçou a chance do Vira, Adriano. Desperdiçou a chance do Vira Vira, quis tirar. Tirou demais. Quem fazer gol bonito. Tirando do goleiro, perdeu a chance de colocar o Chichá na frente. Continua. Um para o Atlético, um para o Chichá, Carlinhos. Desperdiçou a penal. Chichá. Alô, Hermano Maciel. Paulo Araújo. Ótima chance de virar o jogo. Exatamente. Alô, Robson Albuquerque. Alberto Magno Lessa. Tem, Alberto. Tem torcedores. É porque na arquibancada do lado do sol, ninguém quer sentar naquele solzão. Viu, garoto? As de lado aqui estão lotadas. Olha lá o escanteio para o Atlético Parnaíba. É o Atlético Parnaíba. Olha o lançamento. Tira de lá. Afasta o Ismael. Perdeu um pênalti. O Chichá. Vai para cima o Atlético Parnaíba. Chichá com o Dival. Pote. Aí melhor para o goleiro Dudu. Tranquilo para o goleiro Dudu. Cleiton Paiva. Fernando Castro. Suco. Na cabeçada do Ismael. Perdeu o Chichá. Toca a bola com o Joaquim. Visualiza pela esquerda a passagem do Cachoeira. Sim, manda para o ataque. O Cachoeira limpou. Legal, o Cachoeira na minha canhota. Lançamento. Pegou um efeito contrário. Meteu uma rusca nela. Fala a bola para a linha de fundo. Sejuve, Pentecoste, Cleiton Pinho no comando. Agility Telecom conectando pessoas. Alô, Orlando da Agility. Aquele abraço. Prefeitura Municipal. Prefeito João Bosco. Gardel Paiva. Na cabeçada do Facão. Afasta por lá. Busca o jogo Levi. Domina. Trava o lance. Espera um pouquinho. Passou no corta-luz do João Filho para o Tival. João Filho. Toca. Vai chegar o pote. Atenção. Vai chegar o pote. Faz a proteção. O Levi. Sai o goleiro Dudu. A bola viaja. Facão. Afasta mais um. Tira mais um. Olha lá o xerife. Facão. Lateral para o Atlético Parnaíba que está com o jogador a menos. Foi expulso o Antônio José. Lateral já batido. Bateu o Maiara e está para Zé. Levi chega. Meteu na velocidade. Ele é velocista o Dival. É o Xixá no ataque e está passando por lá o pote. Dival. Para. Encarou o Dival. Bati no mão de bola. Chutou no cantinho. Defende o goleiro Dudu. Esperou o toque de lado. O pote. Ele preferiu chutar direto. Chutou fraco. Ismael. Do Xixá. Busca a jogada Vinícius Canidé. Limpa pela meia canhota. Lançamento nas costas da zaga. Procura. O Pelezinho no ataque está sozinho. A cobertura do Coeja. Tira o Coeja. Chutou o Ismael. Bateu em cima do Atlético. Na lateral tem pressa o Vinícius Canidé para bater. Porque o Atlético acredita que dá para chegar. Um ao é o jogo. Comparece o Pelezinho para o toque. Vinícius Canidé limpa. Crack de bola. Está perto o Rodinelli. Preferiu meter na meia direita. Se manda pela meia direita o Atlético Parnaíba com liberdade. É o Maiari Tapajé. Passou o Carlinhos. Nas costas da zaga o Carlinhos meteu para o Elevação. Tira de lá mais um. O Facão passou pelo Joaquim. Chagas. Joaquim domina. Se recompõe. Limpa a jogada e entrega para o Levi. Está aí com liberdade para o Xixar. Se manda o Levi. Progredindo aqui pela esquerda o Levi com o Xixar. Se manda com a bala dominada. Escorregou o Levi. Vai armar o contra-ataque. Rondinelli domina. Vinícius Canidé. Ali era o Michel. Forçou por lá. Ainda tem o Atlético no ataque. Rondinelli. Passou nas costas. Vai chegar o Vinícius Canidé. Sai o goleiro Cristiano. Pote vem buscar. Simão do pote. Chega o Michel. Afasta pela lateral. Faz o bloqueio. Lucas Cavalcante. Boa sorte, meu amigo Robinho. Que seja uma final abençoada e que vença o melhor. Vira a direita. Sai o goleiro Dudu para tranquilizar na zaga do Atlético. Grande Rubens Cassi está com a gente aqui na tribuna. Abraço, garoto. Já, já tem mudança no Xixar. Se prepara ali no banco o Maurício para entrar no jogo. Pote domina. Para ninguém. Errou. Chegou o Levi. Errou na sede. E a bola é o Atlético. Dival. Forçou por lá. Chega a zaga. Chega a cobertura. Levi, zagueirão do Atlético. Afasta. Passou pelo Joaquim. Cachoeira. Levi. Bota a bola no chão. Joaquim. Pelo Xixar. Vai tocando pela esquerda. Na proteção do Chagas. Lateral para o Xixar bater. Vai ter mudança. Vai ter mudança. Agora vai autorizar a mudança o senhor Rodrigo Moraes. Camisa 13 na equipe do Xixar. Saiu 10. Saiu o João Filho, o homem do gol. Para a entrada do Maurício. Camisa número 13 no Xixar. Levi passa. Ingressa na grande área. O Levi. Para o lançamento. A bola pegou um efeito contrário. Se perde pela linha de fundo. Lembrando que na terça-feira. Atenção às 19h. Legenda Adriana Zanotto 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 Faltestiva do Carlinhos para o Atlético Mirella Arielli Assunção Simplício também está com a gente Falta no bico canhoto da grande área para o Atlético Parnaíba Vinícius Candidato se prepara para fazer a cobrança Lá na área tem o Carlinhos, tem também o Pelezinho Olha o Vinícius, bateu em cima da barreira Carne bom lá o Coeja O time do Xixá domina pela esquerda Dival Pega a falta do Dival e a falta em cima dele Falta em cima do Dival Mirella Arielli, Xixá, Otávio Souza Galera torcendo pelo Xixá Uma falta para o time do Xixá No bico canhoto da grande área Se prepara para fazer a cobrança Tem ali o Cachoeira Também o Danilo Dois homens da barreira Está pedindo o goleiro Dudu Arbitrário do Sr. Rodrigo Moraes vai autorizar o árbitro Autorizou Olha o Danilo Xixá do ataque, passou da cabeçada Chegou, tira de lá o Rodinelli Afasta o Rodinelli O Mayara Itapajé, afasta de lá Melhor para o Mayara Itapajé Afasta, está pedido com o Chagas da saída de bola Bateu na mão do atleta do Xixá Paulo Araújo Cuida forte Faz esse gol O tempo vai passando E nada do gol da vitória Com esse placar vai para os pênaltis Vinícius Canindé Dá uma falta na defensiva Na zaga Para o Atlético Parnaíba Marilu ali para o oito Reclamação Danilo Grande Jorge Santos O xerife do posto Se manda o Xixá com a direita Com o Maurício Segura o Maurício Lançamento nas costas da zaga Para o pote Passa o pote Atenção, ingressão da grande área O pote Vai chegar Chega a cobertura Defende o goleiro Dudu Quase que consegue chegar lá o pote Chegou Deu voltando Mas está esperto o goleiro Dudu Arimar Paiva Arimar cantou Canta e encanta Porque tem os olhos verdes Está dizendo Boa tarde Carlinhos Estou vendo o jogo aqui Na Serra do Parcoti Abraço O grande Arimar cantou Cima do Danilo Para o ataque Para o Xixá Pela esquerda É o Xixá Danilo Na entrada da grande área Para o Levi Preparou o Levi Limpo a jogada Não chega o Rondinelli Aí tocou na mão do Rondinelli Na entrada da grande área Uma boa falta para o Xixá Adriano Dessa posição Nessa posição Nessa posição é legal Bateu na mão do Rondinelli Falta para a equipe do Xixá Quem vai para a cobrança Quem vai para a cobrança De frente Viu Carlinhos Boa chance Aí para a equipe Do Xixá Falta Na entrada da grande área Vai ser expulso lá O Danilo Vai ser expulso o Danilo Eu já visualizei daqui Porque ele já tinha amarelo Dois expulsos Expulso o Danilo Pelo Xixá E expulso também O Maiara e Tapajé Coincidentemente Os dois Camisa Oito Estavam se estranhando lá Já estavam pendurados Tá aí Muito bem Bonito o gesto Dos dois aí Expulsos Coisa de futebol E tem uma falta Para o Xixá bater Falta para o Xixá Bater uma falta frontal Na meia lua Da grande área Ótimo momento Para o Xixá Abraço Júlio Nóbrega Árbitro Renomado do X1 Expulindo Toda a sua categoria No Norte Nordeste Falta para o Xixá Na entrada da grande área Quem bate Tem um Pote Tem um Cachoeira E tem um Levi Ótima posição Daí Viu cara O Pote Se prepara E o Cachoeira Ficou preocupado O goleiro Dudu Cinco homens Da barreira Tão pedindo O goleiro Dudu Se passar pela barreira Complica a vida Do goleiro Dudu É um golzinho Que pode valer o título Se prepara o Pote Tem um Cachoeira Quem bate Parece que vai ser o Pote Atenção Olha o Pote Bateu no cantinho Foi buscar O goleiro Dudu Mergulhou bonito O goleiro Dudu No canto É esquerdo E foi buscar o Dudu O Adriano Linda defesa Linda cobrança E linda defesa Do goleirão Dudu Conseguiu o escanteio A equipe do Xixá Cachoeira na cobrança Vai É o Cachoeira Xixá vai insistindo Porque quer o golzinho Da vitória O gol de título Autorizou Cachoeira Xixá no ataque Cachoeira Passou por todo mundo Tira o Rondinelli Tira o Rondinelli Na tentativa Da saída Da velocidade Pelo Pelezinho Chega o Xixá Intercepta Manda para a lateral Vamos dar um salve Para a galera Que está cursindo Linco Santos Manda um salve aí Para o Nego da Preta Que está assistindo O jogo do estádio E Cartão Oliveira Próximo sábado Tradicional Torneio do Mucém Muito som de paredão E muito forró No Baduilha Vem buscar o Ismael Joaquim de Esparcha Tira de lá Pelezinho Joaquim Tira de qualquer maneira Olha o Levy Preparou o Levy De fora da grande área Atenção Para o momento Do Xixá Puxou o Levy Cara na marcação Levy ficou preso Tira Afasta Chegou o Zagreira O Levy Levy Construiu a jogada Individual Mas estava bem Marcado por três Ainda tem um Xixá no ataque Tira na cabeçada Do Vinícius Canidé Lançamento Na cabeça Da Zaga Tirou por lá O Reginaldo É escanteio Leandro Marques Domina o Cachoeira Entrega para o Pote Olha o Pote Balançou o pé Da lua animal O Pote Chutou para muito longe Foi bonita a jogada do Pote Mas a conclusão Foi terrível Chutou o Pote Para longe Prefeitura Municipal De Pentecostes Prefeito João Bosco Vice-prefeito Gardel Paiva Atuante Sejuve Pentecoste Comando do Amigão Cleiton Pinho Agility Telecom Conectando Pessoas Alô Orlando Da Agility Já já Contagem Regressiva Para Santinha E Papão Vale a sua torcida Torcedor da Santinha Vale a sua torcida Torcedor do Papão Que veio em Carreata Que veio em Carreata Lotando as arquibancadas Do Paraibão Domina com o Maurício Recomeça Atrás Com o Coeja Entrega o Coeja Pela direita Para o Ismael Com a liberdade O Chichá Pela direita Com esse placar Para a jogada Apareceu o craque Venícius Canidé Aponta o centro do gramado Rodrigo Moraes Finaliza o jogo Assessorado pelo Adinardo Daronco E Arandir Pereira Final De jogo agora É Pênalti Adriano É pênalti Vamos saber E conhecer O Campeão Da segunda divisão 2023 Do Municipal De Pentecoste Nos pênaltis Quem vai bater A primeira cobrança É o time do Atlético Parnaíba Com o goleiro Dudu É o goleiro Dudu Contra O goleiro Cristiano Agora é Dos pênaltis Para ver Quem subirá No ponto Mais alto Do pódio Autorizou Rodrigo Moraes Se dirige Para a bola Ajeitou com carinho O goleiro Dudu É o Atlético Parnaíba Que bate primeiro Olha o Dudu Defende O goleiro Cristiano Defende O goleiro Cristiano Desperdiçou O primeiro pênalti O Atlético É Desperdiçou O goleirão Dudu Agora a responsabilidade Está com ele Se ele perdeu Tem que ir buscar A cobrança Da equipe Do Xixá Está 1 a 0 1 a 0 Não Se fizer É que é 1 a 0 Está certo Vamos lá Cobrança Para o Xixá É o Pote É o Pote É o Pote Que vai para a batida Do artilheiro Da competição Pote Para o time Do Xixá Perdeu o Atlético Pote vai para a bola Se concentra Com jeitinho Olha o Pote Olha o Pote Em cima é gol No alto Pote O Dudu Foi nela Mas não Deu Linda cobrança Do artilheiro Do campeonato Pote Que fez Para o Xixá Agora sim Xixá na frente Carlinhos Vai lá o Carlinhos Que fez o gol No tempo Normal Para o Atlético Carlinhos Camisa De número 9 Ajeita a bola Com carinho Bota na marca Da Cal Carlinhos Para o Atlético Parnaíba Autorizou Rodrigo Moraes Carlinhos Toma a distância Vai para a bola Ele contra O Cristiano Vai lá o Carlinhos Atenção Vai o Carlinhos O canto É gol Quase que chega Nela o Cristiano Quase que chega O Cristiano Mas é gol Do Carlinhos Gol do Atlético Zagueirão Facão Luiz Carlos Francisco De Assis Cleidson Rodrigues Francisco Heitor Vieira Ítalo Cavalcante Agora é o Facão Zagueirão Facão Do Xixá Que vai para a bola O Facão Para fora Para fora A cobrança Do Facão Tirou demais Do goleiro Dudu Tirou demais Chutou para fora O zagueirão Facão Empate né Adriano Está empatado Empate Empate né Empate Igualeou aí Camisa 11 Carlinhos Esse é craque Vinícius Canidé Craque do time Vinícius Canidé Vai para a batida Para o Atlético Prepara lá O Vinícius Canidé Para fazer a cobrança A terceira Cobrança Para o Atlético Parnaíba Autorizou Rodrigo Moraes Vinícius Canidé Toma a distância Vai o Vinícius Defende o goleiro Cristiano Puxou pelo rabo Cristiano Puxou pelo rabo Mesmo Viu Carlinhos Quase 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 Viu Carlinhos Cobrança Equipe do Xixá Agora Camisa Cinco Vai se destacando O goleiro Cristiano Vai se destacando O goleiro Cristiano Pegou dois É o Joaquim Que vai para a batida Experiente Joaquim Autorizou o Joaquim Na trave Na trave Desperdiçou também o Joaquim Continua empatado Não querem ganhar o título nos pênaltis Um a um Viu Todo mundo está dispensando Viu Carlinhos Um a um Continua Agora cobrança para o Atlético Parnaíba É a quarta cobrança Quarta cobrança para o Chagas Camisa de número 15 Carlos Augusto Paulo Araújo Paulo Araújo Francisco de A6 Ídolo Calvalcante Beatriz de Souza É a quarta cobrança para o Atlético Parnaíba Um a um Continua empatado É o Chagas Camisa de número 15 Autorizou Autorizou Vai lá O Chagas vai para a bola Vai um Chagas para a bola Um Chagas para a bola É gol Goleiro no canto Bola no outro Bem batido o pênalti do Chagas Adriano Bem batido O Chagas cobrou muito bem O pênalti para o Atlético Parnaíba Cachoeira na bola Jogou a responsabilidade Para o Cachoeira Que tem que fazer A pressão é grande em cima do Cachoeira Goleiro no Atlético É o Dudu Goleiro no Chichá É o Cristiano Dudu Agora é para os alternados É para os alternados Quem vai para a batida É o Pelezinho É o Pelezinho Camisa de número 19 É para os alternados Agora com o Pelezinho Preparou o Pelezinho Deu uma pancada No canto direito Fez o Pelezinho Quis nem saber Mandou no canto Uma pancada Gol do Atlético Barnaíba Levy para a bola Seu conterrâneo André Ombro do Paredão Meu conterrâneo E o estádio está ficando lotadinho Lotadinho Viu Carlinhos Francisco de Assis Velzinha Romil do Paiva Está entrando na live Tem que fazer O Levy Tem que fazer O Levy Se perder Vai comemorar O Atlético Autorizou Rodrigo Moraes Levy vai para a bola Olha o Levy Para fora É Campeão Do campeonato 2023 Da segunda divisão O Atlético Parnaíba O Atlético Parnaíba Do José Ivan Gomes Dos Guerreiros Dudu Do Chiquinho Do Reginaldo Do Levi Do Michel Do Antônio José Do Maiara Itapajé Pitoco Vinícius Candé Carlinhos Estonhão Rondinelli Pataca Milton Matheus Pelezinho Chagas Comemora Atlético Parnaíba 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 Parnaíba